Os deputados da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovaram hoje moção contra cortes no programa Bolsa Família. A moção foi votada em reunião da comissão, que contou com a participação da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No encontro, a ministra falou sobre impactos negativos que podem ocorrer caso seja mantida a proposta de corte de 10 bilhões de reais da verba do programa. A proposta de corte é defendida pelo deputado Ricardo Barros, relator do orçamento de 2016. 8 milhões. Esse é o número de pessoas que entrariam na extrema pobreza caso fosse efetivada a redução de 35% no orçamento do programa Bolsa Família, proposta pelo relator-geral do Orçamento da União para 2016, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. As estimativas são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A ministra da pasta, Tereza Campelo, esteve na reunião da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e destacou os impactos que os cortes trariam. Durante a reunião, os deputados aprovaram texto em defesa da manutenção de políticas sociais. Nós podemos ter 23 milhões de pessoas que saem do programa, dessas 8 milhões voltam à extrema pobreza, crianças que podem sair da escola exatamente porque acabam voltando para o trabalho infantil, por exemplo, que não é uma coisa que nós queremos. O Brasil avançou muito, vem reduzindo o trabalho infantil, vem melhorando a educação e principalmente na área de saúde. Hoje nós temos como comprovar uma redução de 60% da mortalidade infantil no público do Bolsa Família. A ministra Tereza Campelo afirmou que a pobreza e a extrema pobreza têm caído sistematicamente no Brasil ao longo da última década. Tereza Campelo também destacou que essa redução continuou mesmo após o início da crise internacional em 2009. A ministra afirmou que os mecanismos de transparência e controle do programa têm sido reavaliados e passados por melhorias que garantem sua eficácia. Fazemos anualmente todo um conjunto de controles, uma malha fina que garante que a gente faça que o programa chegue em quem mais precisa. Nós temos uma condição de transparência e condição para que qualquer tipo de denúncia, a gente quer saber por quê, porque nós queremos que o programa continue sendo o melhor programa do mundo.